Mr. Carly Baby, baby Yasmin Sei que estás chateado Tenho noção que te tiro do sério E também sei que não sou fácil Mas no fundo gostas desse jeito Sei bem que sou chata Mas vais ter que aguentar esse mal feito E eu sou cara de lata Baby, baby Mas foi feito pra mim Mesmo se está complicado É assim Eu te peço, vai com calma Aproveita Aproveita Vou se cansar, mas vou por te amar Chateada, macriada, fastenta Mas sei de mim que gostou Vou te inquieturou Minha cultura, minhas efeitos Sententa mudou, meu catedro O meu amigo é assim que enfermou Tu foi feito pra mim Eu te peço, vai com calma 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 Chateada, macriada, fastenta O meu amor E eu te peço, vai com calma Eu te peço, vai com calma Preta, fina, melanina Coça sabe Preta, fina Ancanistio, pametari Preta, fina Melanina Coça tosci Preta, fina Queita, brilha Tire longe Chateada, macriada, fastenta Monje de bovira Meu baby, meu preta Chateada, macriada, fastenta Monje de bovira Meu baby, meu preta Preta, fina Melanina Coça sabe Preta, fina Minha, mestre O meu amor Preta, fina Minha, mestre Beira Com O meu amor O meu amor O meu amor Coça sabe Perda, sol XL Ponn Sav